Então, no nosso formulário ainda, a gente já tem as categorias pré-datadas no nosso banco de dados. Então, já vamos deixar pronto aqui o categoria, que em vez de ser um input aqui, a gente vai fazer um select. Então, select name, categoria, id, categoria. Pode fechar o select, vamos abrir o primeiro options, que vai ter o valor de "-1", opa, options, "-1", valor de "-1", selecione a categoria. Aqui, options novamente, a gente tem lá no nosso banco de dados, deixa eu só abrir o post aqui, a gente vai ter a categoria novidades, cursos e produtos. Então, aqui, valor novidades. Posso copiar o options inteiro aqui? Aqui, olha. Então, vamos trocar aqui, deixar o produtos por último, bota cursos aqui e produtos aqui. É isso mesmo? Vamos ver aqui, cursos, novidades e produtos. O produtos é os cursos que vão ter que ter o valor, né? Então, está aqui o select, a gente pode vir aqui no style.css, copiar aqui o txt, não é o footer, né? Copiamos aqui o conteúdo testiário, colo aqui e vou botar aqui select, para já pegar a formatação. Só que o select, ele não pode ter o pad em cima e abaixo, e nem direita e esquerda, ele tem que ter o pad em zero. A gente remove o pad e aumenta aqui para 500, ó. Então, já fica certinho aqui para selecionar. Ou se você quiser deixar menor também, eu acho interessante a gente deixar o widget automático, ele fica mais certinho aqui. O que a gente vai ter que fazer agora, gente? Deixa eu só vir aqui, que eu esqueci na aula passada, ó. Cadastro BTN, Rove. Background, vamos botar aí um sims um pouco mais escuro, para quando a gente passar o mouse em cima, ele destacar, ó. Então, eu vou botar aqui uma cor diferente, vou botar um azul, fraquinho, e vou botar o cursor pointer. Então, já fica um efeito botão aí mais maneiro. Ó, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Esse valor RS e valor PagSeguro é só para os nossos produtos. Quando a gente selecionar o produto, então, eu quero que ele mostre esses dois campos. Do contrário, eu não quero que existam esses dois campos. Vamos fazer isso aí em Java, então? Vamos usar o nosso jQuery. Antes, então, a gente tem que esconder aquelas div, né? Então, eu vou vir aqui, ó, valor RS. Vou abrir aqui uma div class, produtos, underline, bota class. Div class, produtos, underline, class. E aqui abaixo, valor PagSeguro, a gente fecha essa div. Então, class, produtos, underline, class. E aqui, ó, a gente vai usar o style aqui. Então, style, display, none. F5 para atualizar e já some com os meus dois campos. O que eu quero fazer agora? Quando eu selecionar o produto, eu quero que eles apareçam. Então, vamos vir aqui em cima. A gente vai criar a função aqui mesmo, depois a gente muda lá e bota nos scripts, tá? Então, aqui abaixo do reader, vou abrir um script. Type, text, javascript. Fechamos esse script aqui abaixo. E vamos, então, a nossa função, né, gente? Então, eu vou abrir aqui um cifrão. Abre e fecha parênteses. Dentro disso, function. Abrimos e fechamos parênteses. Abrimos e fechamos chaves, tá? Venho dentro do chaves e vou descer aqui, ó. Então, aqui vai ser toda a função dentro disso. Aqui a gente vai criar agora a função para abrir a div. Então, aqui, ó, nesse select, como o function, ele pega por id, a gente tem aqui, ó, valor, novidades. A gente vai ter que ter o id, novidades também, tá? Então, tudo aqui vai ter que ter o id, ó. Id novidades também. Id cursos. E aqui o id produtos. Só no nosso select a gente precisa disso. Aqui abaixo, ó, nesse div class, a gente bota div id, tá? O produto class. Então, tudo pega pelo id e o jcarry consegue interagir com tudo isso aí. Agora a gente vem aqui, ó. Olha só, gente. Aqui tá scripts barra restriction no. Include readdre.php. Deixa eu ver uma coisa aqui. Readdre.php. Só pra gente conferir. . .bar scripts.php. Então, ele vai voltar, vai abrir o script.php. E ele não vai conseguir pegar, ó. Porque aqui ele entra em outra pasta. Mas vamos testar pra ver. Eu acho que ele não vai pegar direitinho, tá? Vamos criar nossa função, então. Então, a nossa primeira função é pra dar show na div, né? Então, quando a gente selecionar o id produtos, eu quero que ele dê show na div produtos class. Então, vamos lá. Abre novamente cifrão. Abre e fecha parentes. Abre e fecha aspas duplas. Bota o produtos aqui. Só que tem que ser id. Então, joguinho da velha produtos. Ponto, clique. Abre parentes. Function. E agora a gente determina a função que isso vai... Que quando eu clicar no produtos, quando eu selecionar o produtos, ele vai fazer, tá? Então, pegamos aqui, ó. E novamente a gente abriu uma função, né? E aqui dentro a gente determina a ação. Então, eu quero que quando eu selecione lá o produtos... Ele dê um show na div class. Então, o nome da nossa div lá, div id produtos underline class. Boto aqui no meio, ó. Depois do joguinho da velha. Ponto, show. Abre e fecho aqui. O parentes, ponto e vírgula, tá? E aqui dentro a gente tem assim. A gente pode botar 5 mil. Cada mil aqui vai ser um segundo. Que ele vai demorar pra dar o show. Você pode botar o feijinho também, tá? Que ele vai fazer tipo um efeito de galeria. Eu gosto de fazer assim, ó. Abre e fecha aspas duplas e bota slow. Que ele já pega automaticamente um tempo bem bacana. Vamos ver se deu certo? F5. Vou selecionar lá o produtos. Bom, nada aconteceu. Deixa eu ver aqui, ó. Ferramentas. Console de erros. É, não definido. Então, ele não tá conseguindo pegar o jQuery pra gente. Vou vir aqui, ó. Script. Type, text, javascript. SRC. Vou lá na pasta dos scripts, ó. Site dinâmico. Scripts. Vou pegar o jQuery. Fecho aqui e fecho o script. Então, a gente já pegou o jQuery. Agora eu acho que vai dar certo. F5 pra atualizar. Selecionei novidades, nada acontece. Selecionei produtos. Tá aí, ó. Já nos deu os dois campos. Então, tá certinho. Só que eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui essa chamada do jQuery. Vou lá no nosso reader. Então, isso aqui. Essa chamada de scripts não tá adiantando pra nada, né? Vou tirar daqui e vou botar o jQuery direto aqui. Então, já tá chamando o jQuery pra gente. F5. Vamos lá de novo, ó. Deixa eu baixar aqui. Produtos. Beleza. Apareceu as duas. Se eu selecionar outra, agora eu quero que ele suma. Eu quero que ele tire isso aí. Vou vir aqui novamente no nosso post cadastro. Vou pegar aqui o nosso script, ó. A gente pode pegar aqui e copiar. Essa parte do script, vou colar duas vezes, ó. Então, a gente tem mais duas funções pra executar aqui. Então, quando eu pegar o novidades, eu quero que ele dê um read ou fade out, tá? No produtos classe. Quando eu selecionar também o cursos, eu também quero que ele dê um read. Se você for botar fade out, fade out e fade in, é fade in, tá? Ou fade out. Ele vai fazer um efeito diferente. Você também pode controlar o tempo. Read também. Vamos dar um F5 pra ver se tá tudo certo. Selecionei novidades. Nada acontece. Selecionei cursos. Nada acontece. Produtos abriu. Se eu trocar a categoria, ele fecha. Vamos pegar agora o cursos. Beleza. Certinho o nosso formulário. E a gente pode vir aqui, ó. Tirar isso aqui daqui agora e transformar ele em função também. Então, eu vou vir aqui, deleto tudo. Ctrl N. Vou abrir um novo JavaScript aqui. Cadê o meu JavaScript? Roubaram o meu JavaScript daqui? Tá aqui. Vou colar aqui. Não precisa abrir tudo e fechamento do script, tá? Admin scripts. Cadastro. Underline posts. Underline func. O JS, ele pega automático. A gente só precisa dar um include agora. Nesse script, né? A gente pode até fazer assim, ó. Vamos criar o script.php também aqui. Vamos dar um Ctrl N. PHP. Ctrl S. Dentro da pasta normal aqui. E scripts. E ele pega o PHP automático. Vou vir aqui. Script. Type. Text. JavaScript. SRC. Vamos lá na pasta scripts. Pegamos o jQuery. Lá da pasta normal, tá? Se a gente trocar lá, já deu. Então, a gente não precisa fazer duas vezes, né? E agora a gente pega a função. Script. Opa, esqueci de fechar aqui em cima. Fecha o script. Scripts novamente. Type text javascript também. SRC. Browse. Agora a gente pega o script lá dentro da pasta admin. Admin. Scripts. Cadastro. Underline posts. Underline func. Fechamos esse script. E vamos só conferir se está certinho agora. Posso fechar aqui. Posso fechar aqui. O reader também. Não, o reader a gente tem que incluir o script. php include scripts.php. Vamos ver se está tudo certinho agora. F5 para atualizar. Não deu para incluir aqui. Vamos ver aqui dentro da nossa pasta. A gente tem o script scripts. E agora? F5. Beleza. Vamos ver se ainda está funcionando. Produtos. Beleza. Beleza. Certinho. Certinho.